Temos aqui quatro retentores Sabó. Indústria brasileira, qualidade, sempre foi referência em qualidade de retentores. E nesses quatro exemplares aqui, temos um que é falsificado. Olhando assim, você consegue identificar ele. Qual é o falsificado? O 1, o 2, o 3 ou o 4? Qual deles é o falsificado? Ficou curioso para saber? Assiste esse vídeo até o canal e vem comigo. Até o canal não. Assista esse vídeo até o final. Tem uma garantia ações, ó. Sim. Senhoras e senhores, saudações. Aqui quem vos fala é o Detão. Falamos direto do arquiteto mecânico de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de BDA Desclasse A. Grosso, como vocês viram na introdução do vídeo, aquele clássico. La garantia soy yo. Seguirros, vou mostrar para vocês aqui como identificar peças Sabó falsificadas. Beleza? Mais um caos de oficina. E levamos em consideração aquela coisa. Quando você compra a peça ou compra na oficina. Aqui a gente fez um serviço com o cliente nosso. Usamos as peças Sabó. E deu problema na partida, né, Diogão? Isso. Recuperou aí o susto aí, Diogão? Tá recuperado o susto aí, meu filho? Recuperado já. Tranquilo? Deu partido no carro, vazou. Vazou na hora. Vazou na hora? Na hora. E reduziu, era um Corsa 1.0, Diogão, aquele lá. Isso, 1.0. Aquele Corsa 1.0 de 50 mil km, o original. Ela é 98, é do único dono. Enfim, eu fiz o serviço, a gente colocou o Sabó. Deu partida, vazou. Na hora que me comunicaram, eu liguei para o pessoal da Sabó que me visitou aqui. Liguei na hora, cara. Liguei na hora. Falei, rapaz, poxa vida, hein? Ele falou, não, vamos investigar. Me manda a foto da peça, da caixa, tudo. Manda todo, identifique a peça para mim. E assim fizemos. E aí, Guilherme? Ele falou, infelizmente, eu vou falsificado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Tem quatro retentores de Sabó aqui na minha frente. Um é falsificado. Qual que você acha que é falsificado? Vamos lá. Deixa eu colocar na ordem aqui. Olhando assim. Esses quatro retentores de Sabó aqui, ó. O um, o dois, o três e o quatro. Qual deles, olhando aí na tela, você fala que é falsificado? Fala para mim aí agora. Antes de prosseguir o vídeo, você fala para mim qual deles é falsificado. Não sei. Muito bem, Guilherme, se você percebeu atentamente no vídeo, tem um que está aberto. Portanto, este é o falsificado, que foi esse que a gente teve problema na instalação dele. Mas você olhando esses dois aqui, ó. Embalagem bem parecida, certo? O timbre bem parecido. A tonalidade do vermelho também bem parecida. Só que a qualidade, péssima, a qualidade péssima, esses três aqui são originais. Esses três aqui são originais Sabó. Esse aqui é falsificado. Então, senhores clientes, senhores mecânicos, se tiveram com peça Sabó, você pode ter sido enganado. Como que aconteceu aqui. Eu liguei para o nosso representante Sabó, falei com ele e ele pediu toda a identificação da peça. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a diferença, a grande diferença está na própria peça e vai estar aqui na parte de trás que eu vou mostrar para vocês. Querem ver isso? Certamente que sim. Muito bem, Guilherme, vou mostrar para vocês agora aqui as identificações da peça original. O Rafael, nosso representante da Sabó, me ensinou aqui agora e eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Primeira peça e mais fácil ainda. Veja aqui, ó. No material, tem somente uma letra P, tá vendo? Ó, material P. O original, tá aqui, ó. Material. Fluo, 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 o, resta, fluorelastômero. Fluo, 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 le, hehehe. Já precisa falar essa palavra, Switzer. Fluorelastômero. Fluorelastômero. Tá vendo aqui? Muito bem. Ó o outro aqui com a peça, com o material. Olha lá. Silicone. Muito bem. E o outro aqui, nitrílico. Tá vendo? Na descrição do material que é composto o retentor, temos aqui material nitrílico, material silicone e material fluorelastômero, certo? E o falsificado, olha lá. Somente uma letra P, certo? Muito bem. Continuando aqui, guerreiros. Vamos supor que o cidadão aqui, ele consiga... Ele consiga também imprimir o material, a gente vai pra peça. Aí você precisa conhecer a peça, certo? Ó. Inclusive, essas peças aqui são iguais, tá? A mesma aplicação, ó. Vocês perceberam esse detalhe, né? Ó. 0,27, 02, BR, AGF. 0,27, 02, BR, AGF. Aí você vê aqui, ó. Descrição, retentor traseiro do girabequim. Retentor traseiro do girabequim. Aplicação ponto zero, tal. Fiat dobrou, tal, tal. Aqui a aplicação Corsa. Enfim. Pelas dimensões, servem nos carros. Veja se a gente olhar aqui, ó. Até o código de barras aqui, a numeração acho que é a mesma, hein? Ó. 78, 91, 25, 20, 27, 0, 29. 78, 91, 25, 20, 27, 0, 29. Interessante. Certo? Mais o grande... Ó. Mais uma diferença que eu tô vendo aqui, ó. Aqui, ó. Sabor, indústria e comércio, SA. Para correto descarte da embalagem, produto consultar, sai de sabor. E aqui, mais uma... Para correto descarte da embalagem, consultar, sai de sabor. Esse falso não tem essa preocupação com o descarte da embalagem e da peça usada. Mais uma característica aqui. Não sei se... Não sei se se aplica toda a falsificação. Mas a do material aqui é aplicação. Mas se o cara conseguir falsificar o material, vamos para a peça. A peça falsificada, guerreiros, olha só. Ela tem essa metade metálica e nesse tom dourado aqui, um ouro, um cobre queimado, tá vendo? E vai perdendo a cor, ó. A gente instalou, colocou, tirou e colocou. Olha lá. Tá perdendo esse tipo de um protetivo por cima da peça, certo? A sabor original é prata. É sim. A cor é prateada, olha aí. Eu não vou tirar da cartela, né, cara? Porque esse retentor aqui é do estoque de peça. Tem que vender para o cliente. Ninguém vai querer comprar o retentor, fica aberto. Certo? Bom, vou colocar em cima aqui, dá para ver a diferença certinha. Olha lá. Vídeo! Olha lá. A diferença. O de cima falsificado e o de baixo verdadeiro. Tá vendo, guerreiros? Então você vai comprar um retentor sabor. Principalmente, veja se está escrita a composição do material. Fluorelastômero. E se a parte da coloração, da parte metálica do retentor, é nesse tom prata cinza, prata acinzentada ali, tá vendo? Que o falso, ele é essa cor cobre queimada aí. Beleza? Então, o que eu vou falar para vocês aqui? Muitas vezes, o pessoal até cumpriu nos vídeos que a sabó estava dando problema. Eu acredito que você colocou o sabó falsificado. É verdade. Então, o seguinte. Se você teve problema com o retentor sabor, eu acredito que você sofreu falsificação de peça. Essa é uma falsificação. Então, essa é uma dica aqui para vocês. A gente falou para vocês. Estamos usando o sabó aqui, original. Naquelas correias da tampa de válvula da Hilux, que eu suspeitei que era original, entrei em contato com... Até por causa daquelas correias... Correias, não. Junto da tampa de válvula, que eu entrei em contato com o Mineirinho Mecânico, que está usando o sabó. Eu consegui o contato com o Rafael. E o Rafael me deu essas dicas de como identificar a peça original. E eu estou passando para vocês aqui. Beleza? Foi comprado aqui em Sinop, em uma auto-peça. Eu vou mandar o link desse vídeo para o dono dela. E vou falar para ele em off. Não vou falar o nome nem dele, nem da auto-peça. Vai lá. Cuidado, que eu comprei aí. Beleza? E aí, a sabó que vai ver o que vai fazer sobre isso aí. Show de bola, guerreiros? Portanto, fica a dica aí. Que a auto-peça lá não pode nem comprar falsificado por ignorância, por ser incompetência. E nem por colivência, que aí é crime. Entendeu? Então, tem que controlar isso aí. Tem que controlar. Se comprou sem saber, é incompetente, não é profissional. Se comprou sabendo, é colivente, é criminoso. Portanto, não tem como... Não tem justificativa para vender peça falsificada. E aí, quem fica por ruim é o mecânico. No caso aqui, graças a Deus, deu problema na partida. E se dá problema 10, 15, 20 dias depois? Ou, que nem no carro do Braga, que deu problema mil quilômetros depois? E aí? Na SBR que vocês viram no vídeo, para não correr o risco, a gente tirou e meteu tudo original ali. Tranquilo, guerreiros? Nota 10. Portanto, agora, tendo este conhecimento aqui, passando para vocês, siga essas dicas e compre o retentor original. Águia auto-mecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo. Deus quiser e aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.